Cozinha agora que a gente vai aprender a fazer uma torta muito linda, muito gostosa, uma receita bastante clássica que remete àquele delicioso sorvete napolitano, né? Que é o sorvete com as três camadas, creme, chocolate e morango. E o melhor de tudo, gente, essa receita que é linda, ela é fácil de fazer, tá? É uma daquelas que encanta, na hora que você coloca na mesa, todo mundo vai ficar maravilhado. A cake designer André Rangel já está aqui, ela quem nos ensina. Muito obrigada por ter vindo e parabéns. Olha que coisinha mais fofa. Aquele lá que já está com a apresentação final, tá lindo, lindo, lindo. Vou lá ficar pertinho dele, tá, Déia? Muito linda. Eu estou ótima e você está? Estou bem também, graças a Deus. Estou ótimo. Está tão bonita essa mesa hoje. Deixa eu agradecer aqui a Fridoca Maricota que mandou para a gente jogos americanos, os panos. Eu acho muito chique tudo combinadinho. Aliás, eu sempre estimulo, tem que fazer mesa bonita em casa, né? Está bem ornado, né? Mesa bonita em casa é declaração de amor para a família, sabe? Pensa nisso. É verdade. Calma aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Calma o quê? Alguém falou, calma aí, gente. Vamos lá. A receita de hoje, ela é muito fácil de fazer. Só vai ter que aguardar as etapas para elas gelificarem, mas muito fácil de fazer. Vamos começar? Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o branquinho, tá? A parte branquinha. Então, vou colocar aqui leite condensado. Vou ver a quantidade aqui. Uma lata de leite condensado. Isso. Aqui, Cláudia, eu tenho chocolate e creme de leite já derretido. Eu fiz uma ganache. Então, é uma xícara de chá de chocolate branco derretido com uma lata de creme de leite. E que chocolate que você indica para a gente usar? Então, eu prefiro o chocolate nobre mesmo, tá? O chocolate nobre, a gente compra aquele de pastilhas? De pastilhas. Tá, em casa que vende produto para a culinária, né? Exatamente. A gente tem no mercado coberturas. Não usem essas para fazer receitas. Usem chocolate nobre mesmo. Fica mais saboroso. Aqui, Cláudia, eu vou bater. Enquanto eu vou bater, eu tenho aqui gelatina já hidratada com água. E eu vou aquecer no micro-ondas enquanto eu bato isso aqui. Tá joia. Pode ir lá. Peraí, não vamos tampar, não? Vamos tampar, para não fazer nenhuma... Que medo. Ele não ia explodir. O sentimento na bolsa Deixou junto com a saudade toda Agora anda com uma garrafa de vinho na outra Um livro aberto para vejar no mundo que só ela entende Oh, 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 oh. Amor demais. Ai, que linda, minha Kalina. Vamos? Olha aqui, então, chocolate, leite condensado, creme de leite E agora a gelatina. Coloquei a gelatina imediatamente e já vou bater novamente, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, então essa etapa já está feita, eu vou tirar aqui do liquidificador, vou colocar aqui no pote e vou separar. Tá, na sequência, como é, eu vou usar a mesma composição leite condensado, creme de leite, chocolate branco, eu vou fazer a de morango, tá bom? Então essa aqui a gente deixa reservada e vamos fazer tudo novamente agora, leite condensado. A de morango é a mesma coisa, ó, uma lata de leite condensado, uma xícara de chá de chocolate branco, uma lata de creme de leite, então é a mesma base da outra, só que aí vai o pó e a sabor morango. Sabor morango, exatamente. Colorido rosa, esse saborzinho de morango. Exatamente. Ó, já vou até colocar aqui, enquanto bate, eu vou novamente derreter a gelatina. Eu não poderia, porque aí você está falando três colheres de sopa de pó sabor morango, não poderia usar a gelatina de morango? Pode também. Ah, pode, pode. Porque aí eu não preciso de dois ingredientes, eu já usaria direto a gelatina de morango. Pode usar também porque ela vai ter o mesmo sabor, tá bom? Mesma coisa, vou colocar a gelatina derretida. Eu entendi o que você disse, a gelatina no lugar do... A gelatina incolor. Então, talvez não dê a mesma consistência. Ah, porque ela é mais molinha, né? Ela é mais mole, tá? Então, melhor não substituir. Tá bom. Gente, essa música da minha filha, quem não sabe, deve falar assim, a Cláudia tá louca. Mas não é, gente. Mãe Coruja, ouve a filha cantando, fica doida mesmo, entendeu? Lembra você lá na escolinha, sua filha cantando, você chorando? Canta lindamente, né? Minha coisinha. Muito bem. Bom, vamos lá. E agora tem o de morango já. Então, agora a gente vai pro de chocolate, tá? Então, eu vou usar aqui a mesma base, só que a gente vai ter que dar uma lavadinha agora no liquidificador. Enquanto você lava o liquidificador, eu vou dar um recadinho ali, mas eu preciso confessar que o que você tá fazendo comigo é uma judiação, porque eu tô ficando com uma vontade, um desejo, porque tá subindo um cheiro bom aqui. É maravilhoso. Ô, meu pai do céu, vai ter que tomar um gole de água, gente, porque eu fiquei realmente assim, sabe, salivando. Coisa deliciosa. Eu vou estar aqui com a minha querida. Oi, lindona. Então, vamos lá. Lavou o liquidificador, já colocou o leite condensado aí? Já coloquei o leite condensado. Tô esperando você pra colocar o chocolate. Vamos lá. E vamos na mesma sequência, o chocolate e depois a gelatina derretida, tá bom? Então, eu tenho o leite condensado aqui dentro do pote. Esse chocolate já tá com creme de leite? Já está com creme de leite. Que é um ganache, né, Vi? Isso. Quanto de chocolate pra quanto de creme de leite? Então, foi uma caixinha pra uma xícara de chocolate, tá? Detalhe, derrete primeiro o chocolate e depois você coloca o creme de leite, tá bom? Vamos bater. Gelatina já hidratada e derretida. Vamos lá. E a receita está praticamente pronta. E o cheirinho tá irresistível. Vamos lá. E ver no tempo que perdeu, buscando uma metade que pra ela sempre foi perfeita. Muito bem. Maravilha. Certo? Então, aqui, gente, eu vou ensinar como é que monta. Mas vocês, na casa de vocês, vão fazer com calma, tá? Tá. Então, uma assadeira ou uma assadeira de fundo removível, ó, ela tem que soltar, senão não sai o seu doce. Tá. Eu vou colocar essa primeira etapa, que é o de chocolate, e ele vai pra geladeira ficar gelificando por uma hora, tá bom? Então, depois de uma hora, ele vai tá bem durinho. E aí você vem com a branquinha. Tá. A branquinha vai em cima da de chocolate, fica mais uma hora. E por fim, a de morango. Certo? Dá um total de umas três horas. Você vê que é super fácil pra fazer, mas a montagem é bem delicada. E dá certo, por exemplo, já fazer os três como você fez agora? Ele não vai endurecer se ele estiver descansando em cima da pia? O ideal é que você faça cada um na véspera de colocar na geladeira, tá bom? A gente fez aqui pra que vocês vejam todas as etapas. É isso que eu pensei, né? Sim. Então, faz primeiro de chocolate, depois, quando tiver uma hora lá, você vai começar a fazer o branquinho e coloca. Exatamente. Ele vai ficar assim, lindo, maravilhoso. E aí, depois é decorar, né, Téia? É decorar. Eu te sugeri que coloque um chantilly batido, ó. Ó. Uhum. Tá? Deu um chão. E como ele é bem docinho, você pode colocar tanto um morango em cima, aspas de chocolate, ou como a gente fez aqui, uma bolinha de mertilo. E fica uma fofura. Gente, só lembrando, pra cada mousse, você vai usar uma lata de leite condensado, uma xícara de chocolate, pro branco e pro rosa, você vai usar o chocolate branco, chocolate ao leite. Aí você vai usar uma lata de creme de leite, já vai derreter o chocolate e misturar nesse creme de leite. Aí você vai, no de morango, saborizar com três colheres de sopa de pó sabor morango. em ambos, você vai usar a gelatina, que é uma colher de sopa de gelatina em pó sem sabor, já derretidinha, em três colheres de sopa de água. E pronto. É simples assim. E eu vou experimentar já, já. Tá bom. Volta aí. Beleza. Esse momento é gostoso mesmo, né? Vou lhe falar. Muito bom. Bom, tá do seu lado sempre muito bom, mas experimentar as delícias que você faz... Ai, linda, obrigada. Olha isso, gente. E ele rebola, hein? Então, ele tá mais molinho, porque a gente tá aqui quase uma hora e meia no estúdio, ela ficou fora da geladeira. Olha que coisa linda. Quando você tirar da geladeira, ela vai tá bem firmezinha. Tchanam! Que delícia! Bom demais! Uma sobrinha geladinha, né? Gostosa, né, Cláudia? Tem um sorriso aqui embaixo, viu? Delicioso. Que bom. Nossa senhora, eu não consigo parar de comer? É gostosa essas três camadas, mas se você quiser fazer somente uma, né, numa travessa pra servir, fica super deliciosa. Delicioso. Gente, me surpreendeu, viu? E super fácil de fazer, né, Cláudia? Muito fácil. O que a Andréia faz é show. E muito linda. Né? Então, ó, faça. Pode fazer isso, você não vai se arrepender, não. Todo mundo vai gostar. Torta napolitana com a Deia Cakes. Segue no Instagram, Deia Cakes. Telefone de contato é o 11996456515. Ela tem várias sobremesas, mas ela é especialista em bolos decorados, que a gente come de joelho e fica encantado, porque eles são lindíssimos. Entra no Instagram dela pra você ver. Deia Cakes. E no Face, Andréia Rangel, bolos artísticos, tá certo? Certo. Muito obrigada, meu senhor. Eu que agradeço. Obrigada. Olha, eu vou lhe falar. Ai, ai, ai. Tchau, minha querida, obrigada. Irresistível. Vou lhe falar. Que coisa boa. Segue lá, Deia. Ela é uma querida muito talentosa, gente. Que delícia. Tchau, tchau.